Diffed cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquelas que no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. O cara comigo na esquerda, o cara comigo na esquerda, tô recuando pra base, o cara na esquerda eu escutei um, escutei um, não sei se ele rushou não, esquerda tô escutando ainda, na esquerda tem um comigo de deserto, esquerda de deserto tem um ali na antena, eu vi um de azul, no meio eu vi um também, vai me rushar aqui parece, tem muito aqui na nossa base, mano, acho que está avançando na nossa base, eu já não gelo aí, eu sei se for direito, eu acho que dá bom. Tiro, 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 tiro. Comigo nas costas? Os caras tem pra nós, mano, tudo aqui. Mano, tudo aqui em mim, aqui morri, tem dois comigo, com a decapa nenhum, 126 nesse aqui marcado, dá um tiro. É dois na minha, eu avisei, um de deserto e um de coisa na minha ali, um tá muito arrofado. Cara, esse paz usa regedit, viu, troca. O cara aí morreu logo nós dois de começo, boca. Ai não, não, menino. Olha só, cala a boca, deixa eu jogar, velho, é pra porrego. Não, foi esquerda. Quem, eu fui esquerda? Ah, eu não contei, né, no outro. Se você já se mexer aqui comigo. Como é que eu não acertei esse tiro, velho? Como é que ele aceitou? Esse é o pai, essa é a skin do pai, essa aí. Esse paizinho, o outro. Olha a skin do tio, que linda, mano. Horizão, caralho, caralho. Eita! Ah! Eita, miseria. 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 muito cara comigo muito muito desgraça o gelo que eu botei para te salvar você ficou no cover relaxa o chanel vai fazer o normal o pai na direita ele vai na direita me deu capa o relativo que o pai estava nas casinhas o pai está nos carros lá atrás o pai o darwin desceu vai cuidar as costas o pai está aqui nas costas derrubei o pai derrubei ele mas ele é ele não é ele não é ele não porra mano o cara está atirando em você puxou para mim o tio do cara você viu você viu nada mano ele tá atirando por coisa para o outro lado puxou para mim o cara que eu tô sem gelo cara o teco me deu uma coisa e a minha economia e tela de capa no país lá você capa de novo cara você economia mesmo tem muito cara o cara é bom mano cara só dá capa e não dá peito olha só morre caralho viado o cara me deu caga por trás das coisas mano não tem problema poca zero no alto o racha todos comem todos comem todos comem quebrando meu gelo aqui e tudo mais morre deu bem deu bem o pai eu ajudei assistência está os três no meu corpo ruxou por dentro da casa agora um está rilando e dois atrás da casa e aí boa 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 e aí e aí e aí e aí e aí lá Mano, a peitada dos gringos é muito roubada. Foi capa, foi capa. Tô sem capa, velho. Vai estar na conta do Brasil, pô. Estão acostumados a jogar com o doze, pra segurar o bagulzão de perto. Mano, mano, eu vou me consertar agora, velho. Pô, piada. Oi? Não contou meu dano nele, não? Não. Não. Deve ter que entrar aqui em um. Ah, o pai... Deu não, deu não. Tô terminando. Ah, eu tô na minha tela contou, não. Sua na minha tela. Tô lendo a caixa de madeira aqui. Vou dar uma olhada, esses caras estão passando. Fizeram um gelo bugado lá em cima. O que é? Pô, cara, mentira. É, na minha tela contou, mano. Cala a boca. Ó, não tô vendo se tá vindo gente de esquerda, hein, rapaziada. Esquerda parece que passou. Vai avançando direita, que eu acho que esquerda tem, mano. Esquerda tem. Caralho. Olha isso, olha isso, eu acho. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus. Vambora, boquinha. Vai eu aqui, boca. Mano, que mentira, velho. Rapaziada, esses caras têm uma mira muito boa, velho. Não dá pra brincar com os caras. A mira do cara é diferenciada. Tem o pai do aqui. Cai, né? Eu fui. Ah, bom, quero achar o outro. Vou dar uma cara na casa aqui, já velho. Tá aqui dentro, já. Um tiro, tio. Boa. Vai chegar mais um, já. Chegou, chegou. Boca derrubou, boca derrubou. Mais um aqui na porta, boca. Ajuda ele, ajuda ele lá, boca. Dá pra clicar, boca. Eu vejo outro. Dá pra clicar? Tá. Entrou, entrou. Batei. Boa. Boa. Toma, seu ruim. Boa. Tá parecendo a voz antiga. E aí, galera. E aí. E aí. Caralho, vou esperar acabar aí, viado. O Baco me ajudou na parada aqui, mano. Botei dois PC, tá funcionando tudo normal. A gente se voltou, não tá querendo pegar mais o áudio do PC de game. PC game do que o PC stream. Contou dois, contou dois. Contou dois, contou dois. Costa. Mas tem uma 10 cara aí que tá pulando. Caralho, mano. O que porra é essa? Deitei outra porra. Pra frente, tem uma costa, vai pra as costas. Muito cara, tinha. Muito cara. Fiz um gelo rapidão pra tu, hein? Pede aí, velho. Velho, vou ter que jogar com você todo mundo pra funcionar te salvar, fi. Olha, ele zucar o boco. Porra. Tu vai embora, ele vai ficar de reserva, Winnie. Bora, mano. Tô tentando fazer meus kills, fi. Tá difícil, boca. Paz na casa do meio. Paz na casa do meio. Paz, alguém aqui. Vambora, vambora. Paz na casa tem. Tem alguém aqui, boca. E trei, trei, trei pra dentro. E trei pra dentro, baca. Baca, eu tiro. Tá mesmo, boca? Um tiro ou não? Não, não. Acho que já rilou. Demi, não sei mesmo. Dê comigo, baca. Ah, bugou meu bolador, meu Jesus. Dê tem um, dê tem um. Dê tem um, dê tem um. Não, não, cara. Acho que você sente parada. Tá de luz, tá de luz? Não, não. Ele é do mapa. Vai, Nisão, vai, Nisão. Pega ele. Ficando aqui comigo, dois comigo. Pô, ainda dei capa no cara aqui. Tinha dois, fi. Tinha dois caras aqui. Outra trancada. Outra, um tiro que tá marcado. Boa. Boa, 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 boa. Tinha de parada, fiado. Nesse emulador aqui que nunca disparava. Que porra é essa, fiado? O meu jogo fechou. Tu botou de podcast, é? Podcast. Eita miséria. É de podcast? Tô na base. Já tá na base. Não, não passou ninguém. Base. Tem um base? Tem dois bases, dois bases. Tem aqui comigo, tem aqui comigo. Na direita, direita, direita. Puxando, cuzão. Não, ali, ó. Caralho, já. Juvenil, moleque. Juvenil, rapaz. Fodei cá, fodei cá, baca. Boa, boa, boa. Deve por trás, corre. Mais dois, mais dois, meio. Tentei dois. Dois dois no meu pé. Um vire debaixo, um vire debaixo, debaixo, debaixo. Menino, o tio nove tá parecendo o Noé, menino. Carregando várias santas. Tá conseguiu ele aí, ô, boba. Ozequilo. O cara vai trabalhar direito, cê joga. Não, top, vocês vão ver eu comendo aí, eu na tela aí, ó. Vocês assistem a porra aí, eu vou comer. Não posso fechar a live. Se eu fechar a live aqui, eu não conto o dia, pô. Quer que eu tramita a tela, ô, cê? Não, tá assistindo aqui no YouTube. Vê se tá... O que que tem aqui na esquerda? Meu Deus do céu. Direita, direita. Lá tá na amarela e com o lado aqui. Pestou na amarela aqui, cê. Por dentro, tem um dentro, tem um dentro. Tem na amarela aqui, cê. Pronto. Tem dentro. Amarela, direita, lá, já saiu. Pestou nesse gelo preto aí, topo? Dois dentro, marquei os dois aí, marquei os dois indo por aí. Ai, meu Deus. É muito aqui, é muito FG, fiz um gelo aqui. Tô chapado o dia inteiro. Vou fazer granada, tô zoando. Se pular, eu dou três caras, vou bumbar, tô falando avisando. O tiro, o tiro é ele, boca. Tô na sua visão, tô na sua visão. Quem pular aí já sabe. DT ele. Boa. Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar eles, vai salvar, viado. Mano, tá bom. Agora, preso aqui na parede, preso na parede. Mais um gel nesse aqui, útil. Boa. Mano, boa, boa. Pô, no gol, só dou assistência. Só tem dois. Mas sem certeza que o outro é um tiro, senhor. Dei capa nele. Por que que você... Caralho, eu nunca joguei tão mal. Já roubo, né? Mas atrás da parede, dois. Eu não consigo nem jogar. Na direita, lá na base dele, lá tem um... Caralho, que eu nem quebrei o gel, eu tomei capa. É, bagulho de pensar que vai ser no estourar gel, você... Estourando, estou de novo. Caralho, morri. Marquei uma coisa ali. Nem tô lento. Boa, boa, tio nove. Tio, boa, tio nove. Boa, eu tava assistindo. Boa, felizão. Eu tô indo no outro aqui, o maior cara tá passando no meio, mano. Que coxa, o cara tá passando entre os dedos. Eles são muito cegos, mano. Eu vi o cara passando, mas não tinha como atirar no cara ali, não. Só parasse com uma lado desse aqui, ele tava passando pro outro lado. Porra, boca, deixa eu jogar, mano. Aí, eu vejo que me deixe da porra. Vai, racheta no meu lugar agora. Boa, bagaça. Mano, meu Deus do céu, viado. Boa, não dá não, chatinho. Tem que jogar. Têm que jogar. Oh, baque. É o seguinte, o fã-boy configurou tudo pra mim. Tava de boa, tá ligado? Só que aí eu reiniciei o PC. O cara aqui só fica com a roupa do Flux, quer falar de Lille e tem roupa, cozinha. É muito doente esse moleque. Vai passando a cala aí. Temos direito aqui, viado. Dois jogando direito. Onde que eu faço? Noventa aqui, noventa no outro aqui, doente. Bora, bora, bora. Vai, estaflei, filha da puta. Vem tomar uma apertada. Um. Onde? Onde? Embaixo da plataforma. Vai dar merda isso aí, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Boa boquinha. Fala, bagizado. Boa boquinha. Boa boquinha. Sabia, senti a merda acontecendo. Eita que graça. Quatro, igual o Poza, matou o filho, papai. Chora, papai. Os caras é bons, só fazer o quê? Bagabã é hack. Hack, hack, pra mim é hack. Não existe cara bom melhor que eu. Se for melhor que eu é hack. Tem cara que eu não fui esquerda, velho. Dá pra eu ir sozinho. Bota gelo, Hunter. Bota gelo, Hunter. A frente da Blade. Meu Deus, mano. Um tiro, um tiro, um tiro. Deu bem, deu bem no morro. Deu bem no morro. Deu bem no morro. O pai tá ali atrás de coisa ali, ó. O gelo vermelho. Ah, morre pro outro. Ele tá aqui, ele tá aqui, Ash. O pai vem, vem, vem. Em cima do bagulho. Pula, pula primeiro que eu pule em segundo. Toma. Aqui, Ash. Não escuta com a gente. Que porra é essa? Que porra. Eu tô morrendo assim a 10 reais. Já era. Tá querendo matar o cara com gel, boca. Porra. Caralho, boca. Rapazes e ruim. Troca no banquinho. Dois capos, dois capos no mercado. Um tiro, mano. Vamos, Chapo. Tomando costa. Ah, mano. Caralho, mano. É esse cara aqui, mano. Tem um comigo aqui, ó. Cadê esse cara, viado? O cara sumiu, mano. Porra, sumiu. Eu taquei o Japão de costa e morri pra frente, cara. Esse é o cara que tava no tiro, velho. Cara, um tiro mesmo. De 78 e 84. Embora, time. Parado base, foda-se. Foda-se. Me dá meu ponto, Woods. Beleza. Aleluia. Tem cara aqui? Esquerda, casa amarela, meu time. Quantos pontos pela Cout? Pararam de onde, viado? Mano. O Baco tá aposentado mesmo, né? Não é possível. Freida Base. Ei, não sei o nome, Boca. Caralho, mano. Eu morri. Tem que ver o que ainda não. Olha o outro aposentado também, menino. Olha. O capa, mano. O cara morre, menino. É bom ver onde Boca tá. Tá na parte, Boca. Eu não. Eu tô segurando pontos para a nossa equipe. Vamos lá. Vamos lá. Rui do caralho. Você é ruim, pô. Tu vai morrer. Caralho. Vai passar na cozinha. Vai ser pior agora. Caralho, fiado. Que porra é essa, piada? Só morro de lado, fiado. É, Ju. Não, bota vai, não. Três meses, emulador. Chitando. Não tá matando o boneco. É foda. Chitando. Chitando. Meu Deus do céu. Tira o meu PC agora, cuzão. Chitando mesmo, Boca. Cala a boca. Eita. Esse bar que é medo. Tem capa aí. Quer rushar nesse carro, Tino? Mano, tem capa nesse maluco aí e o tiro, velho. Mas que sempre dá o primeiro a cair, meu viado. Boa, Tino 9. Vou finalizando. Finalizei... Finalizei isso aqui, Tino 9. Ah, não, mano. Eu dou capa nos caras. Os caras atacam aqui. Essa desgraça, mano. Caralho, Boquinha. Boa, Tino 9. Ruxa, Boquinha. Ruxa, ruxa. Fica aqui do lado do Tino 9, ó. Fica aqui do lado do Tino 9, ó. Aqui é o sim. Aqui é o sim, sim, pô. Suporte. É aqui dentro da casa, velho. Trembalei dele. Eu sou o trem. Vai, vai. Eu tô tailando. Tô tailando, Boca. Meu Deus, Barra. Que para, cuzão. Vai, Boca. Vai, Boca. Deixa eu salvar esse cara aqui, velho. Ele é muito... Vai, Boca. Vai, Boca. Vem aqui, Boca. Vem aqui. Espera aqui. Espera aqui. Espera aqui. Rola, Tino 9. Ele matou todo mundo. Os caras estão aqui, tudo aqui na coisa aqui. Boca, cuidado. Ele não. Ele dá capa aí fácil, menino. Sai daí. Ah, todo mundo aqui comigo. Corre aí. Todo mundo comigo. Corre, corre. Dei capa nenhuma, acho. Tem direito aqui, bacana, Tino. Tem um comigo aqui. Se pular, viva. Vem ninguém, não, Tino. Sutei. Dito que são animais. Tem capa nenhuma aqui. Que dois comigo, que dois comigo. Eu aqui na esquerda. Mano, na hora que eu dou capa, cara. Oxô, 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 oxô aqui na esquerda. Derrubiu paz aqui. Dei capa nenhuma dentro da casa, que eu cheio da... 31. Boa. Vambora. Dois comigo. Vambora. 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 Agora ele acordou. Grande. Tá grande. Não é a mesma coisa, não. Não sei. Nunca vi a mini, não. Acho que não muda nada, não. Muda. Muda, não. Só tem mais muita. Tem base, acho. Tem carente o nome. Esquipe. Dois esquipe. Um base. Um tiro, esquipe. Um tiro, esquipe. Um pariu já, barco. Tem outro dano que eu viro lá. Um base, um base, um base. Que isso que eu corro, mano. Cara, esse cara é xedit, mano. Fica pra esse marcador aí, menos se você tenta dele. Acho que essa buga pixels, tio, né? Esses cara é teu fã, garoto. Certeza. Menos carro, com menos 90 na base. Eita, barco. Fudeu. Fudeu pra mim, não. Dá mais. De capa. Como é que esse cara não toma dois capinhas, mano? Só toma um toda hora. Esse cara tá de Wolfram também, eu acho, viado. Tá pureto. Tá difícil a situação. Nossa. Caralho, dou capa e o cara morre, mano. Raja. Tá pensando que é que... Porra, dou. Só pega um capa, menino. Só pega um capa. É certeza. É certeza. É um capa de 90. Eu tenho seis meses sem jogar isso aqui, menino. Quero ser coisa. Todo dia. Ô, ô. Oi. Caralho, tô bom, menino. O cara falou, viado. Ah, então. Tava... Aí entrou um dentro... Viado, olha essa... Ok, marquei ele dentro. Dois comigo de fora. Tô aqui. Miado. Tô de cima, dispara o gelo. Dois comigo. Ah, os cara voltou tudo. Tem gel. Deu. Deu aqui, deu três. Vai, pula aí. Dei, dei, dei. Menos 50 é esbac. Dei, 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 dei. Deu bem, deu bem. Derrubei, derrubei, derrubei o paz aí. Derrubei o paz. Boa, 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 boa time. Assim. Muito bem, muito bem. Dei, dei. Dei, dei. Caralho. Aonde, fiado? Bota o gelo no cara. Gente, é o que eu tenho, filha da puta. Aí finalizou. Eita, rei. Caralho. Quebrei, fi. Quebrei, boca. E aí? Qual foi, boca? Aqui, aqui, o mesmo tempo. Baixa, menino. Cara, janela lá da casa. Caralho. Caralho. Passa aqui, irmão. Passa aqui. Caralho, tu viu isso, véi? Você viu, boca? Eu venho se lendo, eu venho se lendo, eu venho se lendo. Boa, boa. Essa 2x tá melhor do que a de exam, menino. Caralho, mano. Se quiser trebalar, bora. Se quiser trebalar, bora, vô. Atrás da casa, que bom. Cara, esses gregos com 10 de Y, cara. Trebalar. Trebalar. Trebalar, tio. Caralho, piaco. Passa, seu ruim do caralho. Mas onde era essa? Ia mandar mesmo aí. Caralho, cara. can龍or internacional. Umいるio que jogou. Boca escondida em uma gazela. Menos 3 pontos. Tem, tem um... Tem! Tem um com dangerato. Morreu pro gás, menos 5 pontos. Ah, mas tá atrás de celuleiro. Meu Deus, espera que alguém que você vai matar do Boca. Vão saber que o Boca morreu pro gás. Vambora mesmo, viado. Vambora e nunca mais voltai. Você de novo tá se achando. Cara, saiu pro lado morro, viu? Cai, velho. Derrubei o, derrubei o. Boa, 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 boa. Caralho, tua voz tá muito ruim. Tá não, tá não. Tua voz tá robótica pra caralho. Não, então é seu internet, pra mim tá de boa, viado. Derrubei o, derrubei o, derrubei o, rúcia, rúcia. Mano, todo mundo tá de boa, só do bar que tá ruim. Caralho, dei capa no outro. Caralho, tá muito estranho tua voz. O Boca, o Boca, o 2-9 jogou demais ali, cara. Você que vê, era lindo, mano. Eita! Ô, Rasha, ô, Rasha. Eita, toma o que você merece. Rasha morreu, deu esperança pro time, depois morreu. Menos 50 pontos. Ah, morra, deu... Eu deixei dela em outro, eu vou dela agora. Vai jogar uma, vai jogar uma, uma outra. É, não, 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 não. Não, não. Tem diário agora, às 11, né? Ah, falta oito minutos, não vai... Ai, por favor. Você não vai gostar de mim. Eu deixei bem. Eita, сюда, eu vou te ensinar. Por favor, vc30, é que eu estou subindo. Eita, agora eu vou te ensinar a minha mensagem. Eita, agora eu vou te ensinar. A CIDADE NO BRASIL